Terceiro dia de meijo finalizado, hoje nós tivemos mais alguns classificados, outros desclassificados Um dia muito feliz para os brasileiros, ambos venceram seus confrontos aí Bora então para mais um vídeo de cobertura do campeonato para vocês Deixar vocês atualizados dos confrontos aí rapaziada Deixa rolar a vinheta e depois vamos trocar uma ideia O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo knifesx.best O site tem vários modos de jogo para você brincar, é completasso E ao logar no site com a sua Steam, vem aqui na carteirinha e coloca o código que eu vou deixar aí na descrição Para você ganhar 0.1 dolinho na faixa E coloca o outro cupom que eu vou deixar para ganhar até 500% de bônus no seu depósito O site receita várias formas de pagamento, então todo mundo consegue depositar Feito isso é só começar a brincar rapaziada Hoje nós tivemos apenas confrontos de MD3 e foram confrontos muito bacanas né Nós começamos o dia com Astralis vs Spirit e Imperial contra IHC E mano, uma grande surpresa logo cedo né Porque Astralis conseguiu perder para Spirit e perdeu por 2 mapas a 0 rapaziada Isso aí ó, foi aí 16x12 no mapa do Overpass Com direito a comeback da Spirit do lado CT E direito a espanco da Spirit também no mapa da Ancent por 16x6 aí A Spirit então é mais um time que consegue vaga aí para a próxima fase do campeonato E coloca a Astralis numa situação de 2x2 mano Eu acho que ninguém esperava essa vitória da Spirit agora em cima da Astralis né Todo mundo achava que a Astralis já ia conseguir pegar a vaga no Major Mas não, vai ter que continuar batalhando A Imperial por outro lado era jogo de eliminação e aí nós conseguimos sair com a vitória Assustou, deu um pouquinho de medo mas deu tudo certo no final das contas A gente começou perdendo esse confronto né, por 16x11 aí para IHC Mas na Overpass a gente conseguiu a vitória por 16x10 Um primeiro half que foi bem disputado Mas a gente conseguiu vencer com o lado CT bem consistente E na Inferno a gente venceu por 16x12 Na primeira metade a gente jogou bem do lado CT, defendeu bastante Mas o nosso lado TR não estava dos melhores A gente demorou para encaixar alguns rounds importantes E é aquela parada de sempre né rapaziada Alguns errinhos corriqueiros que a Imperial sempre comete Foram cometidos nessa MD3 Principalmente na Inferno A gente ganhou o Pistol na Inferno E em seguida a gente fez um round anti-eco lento Faltando 30 segundos para entrar Não faz muito sentido esse tipo de coisa sabe O bacana é a gente ver que o time está reconhecendo esses erros E querem batalhar para resolver eles o mais rápido possível E mais uma coisa que a gente não pode negar é Se eles jogarem amanhã como jogaram hoje Eu acho difícil eles conseguirem pegar a vaga Para a próxima fase do Major rapaziada De verdade tá Eu sei que assusta falar isso Eu odeio ser portador de más notícias Mas se eles cometeriam os mesmos erros Que cometeram contra a IHC amanhã Contra a Forze Pode azedar o caldo Mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso né Em seguida nós tivemos aí Forze contra Outsiders E Complexity contra Liquid E Outsiders contra Ariano Todo mundo conseguiu vencer a Forze Por dois mapas a um Perdeu na Dust 2 por 16 a 12 Com direito a quase comeback Eles tomaram uma porrada por 12 a 3 no primeiro half E Jaime e seus capangas quase conseguiram comeback Mas não deu Na Mirage que era mapa de escolha da Forze Outsiders teve um lado TR impecável Conseguiu vencer por 16 a 10 E na Inferno o lado CT da Outsiders Que foi impecável Vencendo por 16 a 11 Garantindo uma vaguinha na próxima fase do Major Deixando o nosso redondo livre e tranquilo né E no outro game a Liquid venceu a Complexity Por dois mapinhas a zero Venceu por 16 a 12 Tanto na Uncet quanto na Vertigo Eliminaram a rapaziada da Complexity E se mantiveram vivos no campeonato E as últimas partidas que nós tivemos hoje Foi ANSI contra Bad News Eagles E MIBR contra Eternal Fire A ANSI é mais uma equipe Que também já garante vaga na próxima fase do Major Vence aí a Bad News Eagles por dois mapas a zero No primeiro game na Dust 2 Foi 16 a 13 pra ANSI A Bad News Eagles quase fez comeback Esse Major tá interessante Porque tá rolando bastante quase comebacks né As equipes buscam partida Mas não conseguem fechar os seus confrontos Rolou isso no primeiro mapa de ANSI Contra Bad News Eagles Já na Nucky foi mais tranquilo pra ANSI fechar Foi 16 a 9 é pra eles Mais uma equipe que se garante Na próxima fase do Major né E MIBR contra Eternal Fire Que jogaço do MIBR Mano mais uma vez Se consagrando aí como uma equipe realmente forte Bacana pra gente ver disputar os campeonatos Uma participação linda do Exit Porque pelo amor de Deus rapaziada Que player essencial que ele foi hoje pro MIBR Venceu clutches importantes Tanto na Vertigo quanto na Nucky O cara tá realmente jogando demais O time como um todo do MIBR jogou realmente bem Mereceram a vitória E amanhã é partida de decisão rapaziada Bom O nosso redondo respira tranquilo aliviado Com a vitória da ANSI e da Outsiders hoje Nós já garantimos aí 4 pontos E nos jogos de amanhã A gente já vai garantir 1 ponto de qualquer forma Porque as trailers de liquid vão se enfrentar Então não importa quem ganhar entre eles O nosso redondo tá garantido Então garantimos 5 pontos aí Pra próxima fase do Major O redondo de diamante ainda é uma realidade Bom já falando em partidas né Amanhã nós teremos as últimas MD3 Dessa primeira fase do Major Partidas decisivas de vida ou morte Quem ganhar ganhou Quem perder tá fora E vai começar mais uma vez Às 7 horas da manhã Mas pra nossa felicidade A galera do PGL ouviu nossas preces E não colocou BR pra jogar 7 horas da manhã rapaziada O primeiro game vai ser Astralis contra Liquid No qual eu acredito que a Astralis leva ao confronto aí Mas vai ser um confronto bacana e disputado Porque a Astralis ela tá capengando bastante E se a Liquid vier inspirada Eles podem sim vencer esse confronto Se eu acredito na magia para os brasileiros Eu também vou acreditar na magia pra Liquid Dou aqui o meu voto de confiança Que a Liquid pode sim vencer esse confronto Depois às 10h45 da manhã MIBR contra a Bad News Eagles E aqui eu vou postar minhas fichas nos brasileiros Se o MIBR continuar jogando com o Garra Com vontade que vem apresentando pra gente Vai conseguir vencer sim a Bad News Eagles Por outro lado a Bad News Eagles É um time que vem se demonstrando aí Muito competente, muito promissor Jogando muito bem contra grandes times Que nós temos aqui durante esse Major mesmo Então vai ser um adversário bem mais acima Do que o MIBR tá acostumado Não vai ser fácil Mas acredito sim na vitória dos BR, mano E às 2h30 da tarde nós teremos o último confronto Da primeira fase do Major Imperial contra a Force E manos, é o que eu falei lá no começo do vídeo pra vocês Mano, pra mim a Imperial tem sim Total competência e possibilidade De vencer esse confronto contra a Force Mas se ela cometer os erros que cometeu contra a IHC Eles não vão conseguir passar A realidade é essa, rapaziada Vou torcer pela Imperial Acredito na vitória deles Eu vou aqui falar que a Imperial vence esse confronto amanhã Mas vamos ficar de olho, rapaziada Por favor, Imperial Não cometa os erros que vocês cometeram Deixa o FNX brilhar Deixa o Fallenzão brilhar da forma que brilhou hoje Boltão também brilhou pra caramba Fer, o time todo, mano Por favor, Imperial Vença, vença pra nós continuar Com muito BR pra gente torcer na próxima fase do Major Demorou? É isso aqui então pro vídeo de hoje, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Se gostou, deixa um likezão pra mim aqui embaixo Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito Compartilha esse vídeo com os amigos também nas redes sociais É muito importante pro crescimento do canal A gente então se vê no próximo vídeo É nóis Valeu, falou e fui! Tchau 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 Tchau